Quando Alguém Voltarem a sorrir Se à noite Esta música ouvires É pra ti Pensa em mim Não estás só A lembrar Não estás só A chorar Te olhar Voltarás A brilhar Quando a chama Da vida Se apaga Escuta bem É minha alma Quem diz É pra ti É pra ti Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Não estás só A lembrar Não estás só A chorar Teu olhar Voltará A brilhar Não vai Não vai Pensa em mim Não vai Não vai Jura Não vai Pensa em mim Não vai Não vai chorar Não vai chorar